Esse vídeo é um recorte da live realizada no dia 25 do 9 no site roxinho.tv barra mural científico. Eu não posso falar o nome do site porque senão o YouTube me sabota, mas você sabe qual é. E essa live contou com a participação de diversos convidados dos Science Vlogs Brasil, como o Carlos Ruas, o Caio Gomes, o Emílio do Blá Blá Logia, a Ana do Nunca Vim Cientista, a Juju Matemaníaca, entre vários outros. Espero que você goste. Próximo toque de discussão. Eu sei que eu nunca vi tudo é, gente. Me digam a sua pior... Quem quiser, pode falar. Tipo, não vou chamar um por um porque talvez nem todo mundo tenha história. Mas quem tiver uma história boa pra contar, me conte a pior experiência que você teve no laboratório. Tipo assim, o pior dia que você foi trabalhar, o dia mais intenso, história de perrengue de laboratório. Me contem. Ó, de histórias de laboratório, o pior dia que eu tive foi uma vez que eu tava tentando fazer um experimento. Aliás, eu fiz dois projetos de mestrado durante o meu mestrado. Porque o primeiro deu 100% errado. Eu tive que fazer o novo projeto nos últimos seis meses do mestrado. Mas até aí, experiência padrão. Eu já falei com um monte de gente que fez assim. Quando eu tava tentando fazer o primeiro projeto, teve um dia que eu peguei pra fazer o experimento, e eu ainda tava meio que aprendendo, etc. Mano, foram 14 horas de trabalho. Sem brincadeira. Eu entrei umas oito da manhã. Eu consegui fazer uma pausa pra almoçar. Às quatro da tarde, que eu enfiei um subway pra baixo da goela. E fui pro laboratório. E eu saí do laboratório, tipo assim, dez ou onze da noite. E eu tava, tipo, começando a alucinar. Eu tava vendo sombra em tudo que é lugar. Meu laboratório aí é sinistro pra caralho de noite. Só tinha eu. Eu saí que eu não passava Wi-Fi. Mas é isso. Essa é a minha história. Eu tive uma que o... Não, teve um cara que a gente tava num laboratório, a gente tava se estressando, não tava conseguindo fazer o bagulho. Aí todo mundo puto da vida, não conseguia fazer o bagulho. E ele falou, ah, mano, eu vou tomar um refrigerante. Será que eu vou tomar um café? Eu vou tomar um café. Isso, foi embora. E essa foi a última vez que a gente viu o ele no curso. Nunca mais a gente viu o ele no curso. Parece que ele trancou e sumiu, mas essa foi a última vez. Até depois disso, a gente sempre ficou com medo de... Ah, quem vai tomar café? Eu não vou não, tá, não sei o que. Mas teve uma vez que eu tava lá com... Eu tinha um parceiro do laboratório, mano. E a gente era aquele parceiro... Parceiro mesmo. Aí eu lembro que a gente tava lá se matando no laboratório. Aí, tipo... Toda aula, eu sempre ficava por último, sabe? Eu sempre... Puta, nosso experimento nunca dava certo. Sempre dava problema. E eu falei pra ele assim, mano... Hoje a gente vai ser os primeiros. Aí a professora começou a falar o experimento. A gente já tava montando, tal. Desesperado. Não, já estamos montando aqui. Vamos montar e tal. Aí ligamos uma fonte assim. Aí a gente ligou a fonte e subiu um cheiro estranho. Subiu um cheiro de queimado. Aí eu só... Logo em seguida a professora falou assim... Gente, só não esqueçam de conferir a fonte. Porque é 220, 110. Não comenta esse erro, porque essa fonte é mais de 3 mil reais. Pausa, pausa nessa parte. Também empaquei no cartão. Quando ninguém botou, olha isso. É difícil fazer alguma coisa, né? Olha aí. Enfim, prossegue a sua história. Duas pessoas morreram lá. Ah, ninguém foi injetado. Aí a gente pegou e pegou a fonte pra baixo lá e pegou... Professor, estamos sem fonte na nossa mesa. E deixa pra lá, tá ligado? E vida que segue. Eita, cara. Cala lá, já estou botando aqui. Hum, vou passar cartão. Oi? Deu ruim a fonte. Não, não. Deu ruim, não. Queimou a fonte. A fonte queimou. A gente trocou a fonte e... Eu já quebrei a minha livraria, mas nada muito caro ainda, graças a Deus. Ô, Lucas, posso falar qual que foi minha desgraça no meu cartão? Por favor, estamos aqui pra isso. Teve um dia que eu coloquei os ratos na gaiola metabólica pra coletar amostras individuais. Então você bota o rato lá. Um rato que tratou por seis meses. É um rato valioso. Explica pra galera o que é uma gaiola metabólica. Gaiola metabólica é quando você coloca ele individualmente numa gaiolinha pra pegar o cocô, o xixi dele, ver o tanto que ele respira, o tanto que ele anda, esse tipo de coisa. Certo. E aí é individual, não é tipo, cinco ratos por caixa. É um rato ou uma gaiola. É uma trampo isso daí, tem que lavar a gaiola. É um puta de um trampo. Mano, e assim, coletam o xixi deles num balão volumétrico. Eu não botei o balão na pia, tipo, de todos os ratos. Dez xixi de rato. Entortou a bandeja que deu todos os xixis. Eu queria morrer, eu não só quebrei um milhão de balão. Perdeu? Mas já? Valeu. Mas quem perdeu. Valeu. Caralho, Ana. Foda sobre essa história. Oi? Sobre essa história. Foda. Muito triste. Então, foi triste porque, assim, eu perdi o balão, né? Quem não sabe, balão volumétrico é uma coisa cara pra caraca. Ah, é? Imagina você falar pra sua orientadora que você quebrou, tipo, 12 balões volumétricas de uma vez. Olha o lado bom. Pelo menos você não derramou o xixi de rato em você. Não, ele foi tudo na pia, amigo. Podia ser pior. E por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Mas eu digo o que você pensa. Não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal. E você pode ajudar o Mural Científico através de compras, através do nosso link afiliado da Amazon, que vai estar aqui na descrição. A gente vai deixar também um link pra você se inscrever no Amazon Prime, que é o serviço de benefícios da Amazon, incluindo o Amazon Prime Video, que é cheio de séries incríveis pra você ver. Você tem direito a 30 dias de graça através do nosso link pra experimentar e só de fazer o seu período de experimentação, você já ajuda demais o Mural Científico. Além disso, a gente abriu agora uma caixinha de gorjetas lá no Streamlabs. Você pode fazer doações por lá de qualquer valor, só não se esquece, por favor, de mudar a moeda pra reais, BRL. Que né, com o dólar direito que tá, eu não quero que você acabe se endividando. Dito isso, qualquer valor que você quiser mandar pra gente vai ser muito apreciado. E verifica a gente lá no site roxinho, é só procurar Mural Científico que você vai encontrar a gente, a gente tá fazendo lives com frequência por lá, então confira. E é isso, muito obrigado e até a próxima!